Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara Esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar, encher esse lugar Glória ao Senhor Glória ao Senhor Vem inundar, encher esse lugar Tua glória Vem inundar, encher esse lugar Vamos, vamos provar Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar o amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar o amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar o amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Semos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Semos inundados por Tua glória, Senhor É o desejo do teu coração É o desejo de Deus É o desejo do teu coração É o desejo É o desejo do teu coração E aí